Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Robson Torre. Seja bem-vindo, professor Robson. Obrigado. O professor Robson Torre, ele é graduado em história pela Universidade Federal de Campinas, depois seguiu no mestrado, doutoramento, sempre voltado para o tema da Antiguidade Tardia, quer dizer, esse período que começa mais ou menos no século IV d.C. e dentro da Antiguidade Tardia, justamente as questões relativas à Igreja Cristã e, mais especificamente, a sua grande paixão e especialização são os concílios da Igreja. Então, professor, é o tema da nossa conversa de hoje, os concílios da Igreja na Antiguidade Tardia. Então, eu começo perguntando sobre como é que nós podemos definir o concílio e qual a especificidade do concílio na Antiguidade Tardia. Bom, o concílio, ele, por definição, é um encontro entre as principais lideranças eclesiásticas de um determinado momento, via de regra São Bispos. E na Antiguidade Tardia, a grande especificidade dos concílios é a sua grande dimensão. Os concílios, eles surgiram logo no começo das comunidades cristãs, como encontros bastante pequenininhos, bastante restritos a lideranças de cidades próximas, no máximo, restritos a uma mesma província. E na Antiguidade Tardia, nós vemos o surgimento de grandes encontros, reunindo centenas de Bispos, das mais variadas partes do Império, patrocinados, sobretudo, pelos imperadores. Desde Constantino, os imperadores se declaram publicamente cristãos e, por conta do seu envolvimento com essas lideranças eclesiásticas, eles financiam, com dinheiro mesmo, a estadia desses Bispos em cidades importantes do Império, que pudessem acomodá-los, custeiam todas as despesas que eles tivessem e são responsáveis, em alguns momentos, por definir questões específicas que eles gostariam de ver tratadas por essas autoridades eclesiásticas. No caso dos concílios do século IV, V, sobretudo, questões doutrinárias. Quer dizer, há uma relação entre esses concílios, que são reuniões de Bispos da Igreja, e o poder. No caso, especificamente, como o professor mencionou, Constantino, no início do século IV, com a liberação do culto cristão primeiro e depois, com a sua própria conversão, já mais tardia, patrocinando esses encontros. Então, a pergunta que eu faço é assim, como que o professor Robson vê a relação dos concílios com o poder romano, no caso, porque há uma mudança. Quando era uma religião perseguida, como o professor disse, pequenas reuniões, limitadas, porque não podiam ser ao aberto, e depois, quando já sobre a proteção do Estado, naturalmente, a situação muda muito. Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Há um problema na historiografia de se pensar Constantino como uma ruptura drástica nas relações entre os cristãos e o poder imperial. Há uma tese muito antiga que diz que os cristãos, até o século III, eram marginalizados, que eles não podiam professar publicamente sua fé, ou apenas um grupo muito restrito, e que Constantino teria, do nada, feito uma grande revolução e o cristianismo de religião totalmente perseguida, passou uma religião totalmente favorecida pelo império. O que nós tendemos a pensar hoje é que, sim, Constantino foi muito importante para as comunidades cristãs, porque abriu para elas canais de fomento e de favorecimento social, político, anteriormente inexistentes, mas o que se tende a perceber hoje é que os cristãos, já desde, pelo menos, fins do século II e início do século III, eles tendem a buscar um contato muito importante com o poder imperial. As comunidades cristãs, a partir desse momento, fins do século II, começo do século III, elas começam a se tornar bastante relevantes do ponto de vista social e político, porque são comunidades cada vez mais ricas, cada vez mais contando com membros destacados da sociedade, senadores provavelmente não ainda, mas decoriões, líderes locais importantes, de tal modo que as comunidades passam a ter relevância no cenário político do império. E, por conta dessa relevância política, as comunidades procuram se aproximar dos imperadores. Existem registros de bispos escrevendo para os imperadores já em meados do século III, para imperadores pagãos, ou seja, que não tinham qualquer apreço com as cristãos, cristãos, como galieno, como aureliano. A questão dos imperadores serem cristãos ou não, nesse momento, não é tão importante. Óbvio, com Constantino, isso vai atingir um patamar especial. Mas o que é importante enfocar é que esses cristãos buscavam esse contato com o império porque eles tinham questões que precisavam passar pelo império para ser resolvidas, como, por exemplo, posse de bens eclesiáticos, posse de igrejas. E, por conta disso, eles se aproximam dos imperadores e... Quando nós vemos Constantino convocando as assembleias, ele não está convocando por conta de uma piedade religiosa individual. Ele está convocando porque ele tem contatos com esses bispos, já tem uma longa trajetória de contato com o poder imperial, e que tem demandas específicas já para Constantino. E são essas demandas específicas com quem ele vai lidar com a convocação desses concílios. Aí, se nós formos avançar no tempo, pegando então o concílio na época de Constantino, o que o professor poderia falar sobre a atuação de Constantino e em relação ao concílio? Bom, Constantino convocou alguns concílios ao longo da sua vida. O primeiro que nós temos notícia é um concílio em Arles, uma cidade no sul da França atual, em 314, para discutir uma questão específica das comunidades do norte da África, que era o que a gente chama hoje de donatismo. Mas ele é conhecido, sobretudo, por um concílio que ele convocou em 325, numa cidade do noroeste da Turquia atual, chamada... em que se discutiu o que nós chamamos hoje de controvérsia ariana. Havia uma questão entre os bispos sobre se a trindade seriam... qual a relação entre as pessoas da trindade, sobretudo entre o pai e o filho. E Constantino convoca esse concílio logo após ele tomar posse das províncias orientais. Nesse momento, a gente está saindo... Quer dizer, ele se tornou o Imperador Único. Sim, a gente está saindo do momento da tetrarquia, ele conseguiu reunificar o império e, poucos meses após ele reunificar o império, ele consegue isso em setembro de 324, ele convoca o concílio, que também era uma grande emoção de poder dele, para além da sua piedade religiosa individual, ele tem questões de políticas a serem tratadas nesse concílio, sobretudo de unidade imperial. E ele convoca, faz uma convocação muito ampla de bispos de todas as partes do império, embora o concílio se concentre na porção... bispos da porção oriental. A atuação de Constantino no concílio, ela é mais ou menos limitada. Um historiador eclesiástico antigo, chamado Eusébio Cesareia, ele menciona que Constantino participou de apenas uma das sessões do concílio e foi uma participação bastante solene. Os bispos foram organizados em fileiras, Constantino entrou com um pão para circunstância no recinto, fez discursos solenes, havia toda uma mise en scène do encontro. E Constantino trabalhou nessa sessão, sobretudo, para tentar conciliar os ânimos e tentar achar soluções que pudessem ser acolhidas pela maioria do episcopado. Agora, professor Robson, estamos falando do início, do início, digamos, da etapa em que a Igreja está associada ao poder romano. Mas o professor estuda também a sequência, no século V. Então eu perguntaria como é que muda isso, com o fato de que o Ocidente começa a se desagregar e, no caso, o poder oriental continua e diríamos até que, em certo sentido, sai fortalecido até, pelo menos, o início da expansão muçulmana. Então como é que eu vejo essa questão? A questão da relação dos bispos ocidentais com esses grandes concílios imperiais, ela sempre foi bastante dúbia, porque os bispos não iam. A participação de bispos ocidentais em concílios convocados na porção oriental do Império, que são geralmente os concílios que são... que é onde os grandes concílios acontecem, sempre é muito restrita. Os bispos de Roma, por exemplo, nunca foram a esses concílios do Oriente, mandaram sempre representantes e, mesmo assim, em quantidade muito diminuta. Bispos da África, como parecem pouquíssimo, são bispos da Gália, como parecem pouquíssimo. Os bispos ocidentais, eles geralmente comparecem em concílios no Ocidente, sobretudo em Roma. Alguns desses concílios são convocados por imperadores. Teodósio I, por exemplo, convoca concílios no fim do século IV para resolver alguns desdobramentos da Controversa ariana, mas esses são concílios bastante restritos e que têm um alcance, sobretudo, ocidental. No Oriente, a prática conciliar continua de forma praticamente ininterrupta até o século VII, ou pelo menos, o século VIII, com variações. Existem diferentes modos de se abordar um concílio do ponto de vista do poder imperial. Você tem desde atuações mais intervencionistas, como Constantino, que comparecem, que dialogam com os bispos de forma bastante direta, que fazem sugestões, inclusive, do ponto de vista da doutrina. Diz a lenda que Constantino teria sido aquele que sugeriu a incorporação da Controversa a palavra consubstancial no credo nisseno. Difícil apontar o quanto isso pode ser verdade, mas, enfim, o próprio fato de se supor que isso possa ter acontecido... Ou seja, é importante em si, independente de ser verdade, é algo verossímil, digamos. Sim. E há imperadores como, por exemplo, Teodosio II, neto de Teodosio I, que têm uma atuação bastante... que acreditam na independência do episcopado. Eles convocam concílios, Teodosio II convocou pelo menos dois grandes concílios na cidade de Éfeso, mas ele não manda representantes, ele não comparece ao concílio, ele deixa a cargo de os bispos, resolvam as questões que eles se propõem a resolver, e ele depois apenas ratifica. Mas ele tem uma concepção muito mais de independência do episcopado do que, por exemplo, Constantino teria. Você mencionou essa questão de que há uma divisão clara entre o Oriente, de língua grega e o Ocidente, que tem a ver também depois com a desagregação do Ocidente. Eu perguntaria, para concluir o nosso programa, como que vê a herança, digamos assim, no Ocidente, na Igreja Latina, desses concílios de língua grega? Porque justamente a questão é essa, em que medida... Os concílios tinham bastante repercussão no período. Os concílios emitem cânones, que são decisões conciliares sobre o que se julgou bom no concílio. Eles emitem também credos, profissões de fé, sobre o que se acredita ser a fé verdadeira no concílio. E esses documentos circulam de forma bastante ampla no Império. Circulam tanto em grego, quanto em latim, quanto em diversas outras línguas locais, siríaco, cópita, etc. Esses concílios têm uma grande receptividade no Ocidente, de tal forma que as traduções latinas desses textos, que foram legados pelos concílios, foram preservadas em coleções canônicas medievais, em diferentes versões, há toda uma polêmica sobre o quanto desse material que foi legado nas coleções medievais, de fato, remonta a esses concílios, mas, de fato, o material legítimo que chegou até nós veio por meio dessas coleções canônicas, que ainda serviam como referência para essas comunidades medievais, que se julgavam como herdeiras desse pensamento estabelecido nos concílios antigos, e que, em grande medida, construíam o seu próprio pensamento teológico e disciplinar com base nessas decisões conciliares antigos. Quer dizer, até o sisma de 1054, houve uma, digamos assim, uma continuidade, houve uma leitura ocidental, latina. Para além disso, até hoje o Conselho de Nicea, em base a decisões das igrejas tanto católicas como protestantes, que se chamam de igrejas históricas, Conselho de Nicea, Conselho de Jefferson, Conselho de Cacedônia, óbvio, hoje há uma série de mudanças que fazem com que a leitura que se tem sobre esse passado tarde antigo dentro dessas igrejas seja muito diferente, o peso desses concílios hoje talvez seja um pouco menor do que já foi no começo do século XX, mas, ainda assim, esses concílios têm uma tradição importante de embasar o pensamento dessas grandes lideranças eclesiásticas até o momento. Robson, queria agradecer muito a sua participação no programa, tenho certeza que o nosso público ficou muito mais bem informado sobre um tema que é de alta relevância, o Brasil tem grandes discussões em termos de laicidade, religião, uma grande variedade religiosa, então queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu agradeço pelo convite, obrigado. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV Unicamp, assim como no canal YouTube RTV Unicamp. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho